Olá, alunos e alunas do Sapiência. Olá, você que é interessado ou interessada no CACD, o concurso de admissão à carreira diplomática. Meu nome é Filipe Figueiredo, sou professor de História Mundial aqui da casa, aqui do Sapiência. Você talvez me conheça de outros lugares aí nas internets, né? Eu tenho um podcast, faço parte de um canal no YouTube, enfim. E antes da gente começar propriamente nossa live, né? Queria falar duas coisas com vocês. A primeira delas é que a professora Fernanda Manhota estaria aqui com a gente, ela que é a nossa professora de PI aqui da casa, especialista em Estados Unidos, colunista, criadora do Em Dupla com Consulta, mas ela teve um pequeno imprevisto, então infelizmente ela não poderá estar conosco hoje à noite, tá? A segunda coisa é pedir desculpas pelo atraso, tá? Já que são 8h12 já, estamos começando agora, mas o atraso é total culpa minha, tá, gente? Porque, se vocês repararem, né? Nos outros, nas outras apresentações do Conacedê, os professores estão falando de suas casas, né? E eu estou aqui no Estúdio Sapiência, alguns de vocês podem ter reconhecido, né? Pelo fundo e tal, e isso é porque eu sou burro, tá? Porque eu confundi o e-mail, achei que a gravação era daqui, não tinha visto que a gravação era de casa, vim pra cá e o nosso pessoal do audiovisual, né? O Anderson, que é craque, o Caio, a Mari, eles ajeitaram aqui todo o cenário pra fazer a transmissão daqui do Sapiência em cima da hora, porque eu cheguei aqui do nada, eu falei, então, vim gravar e tal, né? Vim transmitir, então, peço desculpas, o erro é todo meu, tá? Da minha falta de capacidade de interpretação de texto, então, foi aqui, né? Mas, como eu disse, o pessoal do audiovisual daqui é craque e tirou de ler, tá bom? Ah, agradecer todo mundo que já mandou aqui o seu recado no chat, todo mundo que está no chat, se pronuncie e mande suas perguntas, tá? Então, abraço pro Wanderson, pra Renali, pro Felipe Mil, pro Bernardo Tapioca, né? Ah, não sei se é o sobrenome dele, seu apelido, um abraço pro Lucas de Moraes, Ana Cristina Muniz, a Denise Machado disse que tem outra aula, mas vai vir pra cá, então, vem logo pra cá, pessoal da Maria Regina Bernardo, Camila Lima Pereira, Francisco Telma, Talma Didi, Maria Regina Bernardo, Felipe Mil e, enfim, novamente, agradecer a presença aí de todos vocês, tá? Mandem suas perguntas sobre o conteúdo do História Mundial, sobre como é estudar pro CSD, sobre como é estudar a História Mundial pro CSD, tá? O Anderson, que eu fiz aqui o lobby dele, ele é casado, tá? Então, nem adianta perguntar aí sobre a vida pessoal dele, então, novamente, agradecer todos vocês, tá bom? Feito esses recadinhos, vamos ver primeiro aqui, né? O Bernardo já mandou que é sobrenome, não precisa me chamar de professor nem de senhor, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Meu nome é Felipe e Felipe só tá bom, tá? Então, fique tranquilo. Vamos começar, né, explicando por quê, por qual motivo estudar História Mundial, tá? Vou pedir aqui pro Anderson deixar aqui no nosso slide, porque é um número interessante, né? Porque, assim, História Mundial é a segunda, opa, meu Deus, né? É a segunda maior nota da primeira fase, também chamada de TPS. Eu tô com touchpad, eu não tô com mouse, então, por isso que essa linha ficou horrível, né? PI são 12 pontos, História Mundial e História do Brasil são 11 pontos, tá? Anderson, pode deixar de novo na minha cara de novo, por favor? Por que, né, eu faço essa observação da importância de estudar História Mundial? Porque História Mundial, isso daqui não é nenhuma defesa do, do, de puxar a brasa pra minha sardinha, né? Ou a sardinha pra minha brasa, sei lá, é uma matéria que, às vezes, ela é subestimada, por quê? Porque ela não cai na prova dissertativa, tá? Então, muitas pessoas olham e falam, ah, vou me dedicar mais às outras matérias, porque cai na prova dissertativa, que é uma prova, de fato, bastante exigente, né? Tanto a segunda fase de redação, quanto a terceira fase, em que você vai ter História do Brasil, PI, Economia e tudo mais, né? Então, algumas pessoas pegam e dão uma subestimada em História Mundial. A questão é que você não vai passar pra segunda fase sem ir bem em História Mundial, tá? A verdade é essa, porque, repito, é a segunda maior nota da primeira fase, tá? Se a gente somar aí, PI, História Mundial e História do Brasil, né? Estamos falando de 34 pontos na primeira fase, tá? Então, História Mundial é essencial pra você passar da primeira fase logo de cara. Então, não adianta, pegar e falar, ah, não, vou levar aqui meio com a barriga e tal, porque não precisa, porque não tem na fase dissertativa, enfim, alguma coisa do tipo, tá? E, junto com isso, tem uma outra coisa que eu costumo falar, que eu costumo brincar, inclusive com a Fernanda, é o seguinte, História Mundial, ela cai sim na fase dissertativa, né? Mas ela cai disfarçada de PI, né? Eu costumo fazer essa brincadeira. Falando mais sério, né? O Brasil, as relações internacionais brasileiras, a história do Brasil, a economia brasileira, todas essas questões, elas, né? Brasil não ama ilha, tá? Então, a matéria de História Mundial, ela também vai servir muito pra vocês como uma espécie de quadro, né? Pra encaixar, pra organizar outras matérias também. Então, ela acaba se relacionando com o PI, como eu falei, ela acaba se relacionando também com a história do Brasil, é uma relação que se retroalimenta, né? Vocês estudarem História do Brasil pro CACD, que é algo bastante exigente, né? E que aqui vocês serão acompanhados pelo Rodrigo Goena, que é um cara sensacional, além de ser um baita professor, vocês, estudando História do Brasil, compreendem melhor a história da América Latina, e por sua vez, estudando História Mundial, História dos nossos vizinhos, também compreendem melhor a história do Brasil, né? Então, por exemplo, é impossível a gente compreender o processo de independência do Brasil sem compreender as guerras napoleônicas, sem compreender Revolução Francesa e guerras napoleônicas, né? Que é no contexto de 1808, quando nós temos a transmigração da família real portuguesa para o Brasil, todo esse processo, né? Assim como, por exemplo, se a gente for falar de políticas migratórias no Brasil, né? De substituição das pessoas, né? Da mão de obra, de pessoas escravizadas por europeus, especialmente alemães e italianos, é impossível a gente compreender isso sem compreender o processo de unificação da Itália e da Alemanha, né? Para dar alguns exemplos. Então, quando a gente vê em História do Brasil PI, também se relacionando com História Mundial, História Mundial eventualmente pode ajudar vocês na redação, inclusive, tá? E aí é claro que algum de vocês, né? Pode ficar mais cético e falar, ah, o Felipe tá falando isso para me enrolar, o Felipe tá falando isso porque, né? Ele tá aí defendendo a matéria dele e tudo mais. Sim, vou defender História Mundial, tá? Mas aí eu vou pedir para o Anderson de novo botar aqui o nosso slide, né? Eu selecionei alguns exemplos, tá? Por exemplo, na redação de 2017, né? Um dos comandos, né? Um dos momentos era, a partir da reflexão de José Seramaga, apresentada no texto acima, de certo, sobre o tema da tolerância, seja nas relações entre pessoas, seja entre religiões ou entre estados, expresse com argumentos e concorda ou discórdia do que declarou o escritor português. Isso daqui é um item, gente, que se você estudou, tá bem preparado em História Mundial, você vai, assim, vai lá nesse item aqui, tá? Nessa proposta, falando entre questões entre religiões, entre estados. Isso está ligado ao nosso conteúdo de História Mundial. Então, quando a gente fala, por exemplo, de entre religiões, embora a gente não veja muito, né? O tema das guerras religiosas europeias, né? Na Europa, a gente vê, por exemplo, a questão da construção do Estado Nacional Alemão, Kutcherkampf, a gente vê a questão da descolonização, o papel da religião no Oriente Médio, a gente vê aqui relações entre estados, né? Isso daqui é um dos principais aspectos da prova de História Mundial do CCD. E não fica por aí. Se a gente pensar na última prova de PI, né? De 2022, dissertativa, pedia para falar das relações entre Estados Unidos e China. Meu Deus, essas linhas estão ficando cada vez piores, né? E na prova de 2017, que para mim, assim, acaba sendo um grande exemplo, né? A gente tem formação do Conselho de Segurança da ONU e uma perspectiva histórica. O que é que eu falar de um, do Conselho, da formação do Conselho de Segurança da ONU em uma perspectiva histórica, se não trazer, por exemplo, o Congresso de Viena, né? As cinco potências do Congresso de Viena, lá no longo século XIX europeu. Em PI 2017, descolonização na África, nas décadas de 1960 e 1970. Ou seja, o contexto do pós-segunda guerra mundial, as ondas de descolonização, né? A descolonização africana na África, né? Seja por momento, seja por movimentos de negociação, seja por movimento de libertação nacional. E em 2017 também, falar um pouco da história da Argentina, né? Não apenas a história das relações entre Brasil e Argentina, que vocês vão ver bem em PI, né? Aqui no Sapiência, mas também a história da própria Argentina, né? A formação do Estado Nacional Argentino, as intervenções brasileiras nesse processo de formação do Estado Nacional, a federalização de Buenos Aires, que só ocorre em 1880, porque ela só ocorre nesse momento, né? Depois da guerra da Trípsia Aliança, enfim. Então, essas são algumas questões recentes da prova dissertativa que se relacionam com a história mundial, que se relacionam com o tema, né? Da nossa live de hoje. Aí, a gente vai começar a olhar o edital, tá? Antes da gente olhar o edital, Anderson, por favor, bota aqui na minha cara, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, vocês já podem escrever, tá? Eu sei que muitos de vocês estão anotando, alguns de vocês, né? Estão tateando um pouco, conhecendo esse mundo do CCD, mas vocês podem ficar completamente à vontade, tá? Estou aqui para vocês. A gente vai ver detalhadamente, agora, os pontos do edital de história mundial. Porém, uma maneira fácil, digamos assim, de resumir, tá? O que é cobrado em história mundial para o CCD, é vocês pensarem da seguinte maneira, que se trata de história contemporânea mundial. O que é história contemporânea, né? Aquela divisão que a gente vê lá na escola, né? Lembram, né? Então, você tem história antiga, né? Mais ou menos ali até a queda de Roma. Aí, nós temos a Idade Média, até a queda de Constantinopla. Aí, temos a Idade Moderna, até a Revolução Francesa. Ou seja, é basicamente da Revolução Francesa para cá, né? Para cá, eu digo para os dias de hoje, né? E, nesse, o recorte geográfico acaba sendo o mundo inteiro. Algum de vocês, agora, né? Nesse exato momento, deve entrar em desespero. Falar, meu Deus, é da Revolução Francesa até os dias de hoje, até basicamente, vamos colocar no início do século XXI, qualquer região do globo. Meu Deus, é muita coisa, eu não vou conseguir aprender isso, eu não vou conseguir entender isso. Não, vai sim, tá? Porque existe uma lógica nessa prova, existe um fio condutor nessa prova, que eu tô aqui para ajudar vocês nesse caminho, justamente, e que existem também, além de você ter um fio condutor, além de você ter um um cerne das questões, existem também temas que são privilegiados em detrimento a outros, tá? Então, algum de vocês pode vir aí e falar, poxa, mas Felipe, isso não quer dizer que pode cair Panamá durante a Guerra Fria na prova de história mundial? Pode, como já caiu em 2016, mas, olha, eu sei mais ou menos de cor, tá? Todas as provas de história mundial dos últimos 14 anos, tá? Não que eu sei a prova de cor, assim, de cabeça, mas, assim, os temas principais eu vou lembrando, as questões principais. Foi a única vez que isso caiu, tá? Então, assim, estamos falando de 0,25. Em compensação, se a gente olhar para alguns temas como Congresso de Viena, como História dos Estados Unidos, né? São temas que foram decisivos, basicamente, todos os anos, que foram de um ponto até dois pontos, um ponto e meio todo ano. E quando eu falo um ponto e meio aqui, gente, especialmente para você que está começando essa trajetória do CACD, é algo que pode ser muito importante e muito decisivo, tá? Um ponto faz bastante diferença nessa primeira fase, tá? Então, em linhas gerais, o edital de história mundial é da Revolução Francesa para cá, incluindo também os antecedentes, o contexto da Revolução Francesa. Algum de vocês pode vir e falar, pô, Felipe, se você sabe as provas aí de cor, você vai lembrar que ali em 2013 e em 2014, caíram as Revoluções Inglesas do século XVII. Sim, numa abordagem até que, na época, gerou uma certa polêmica, né? Uma certa discussão e tal, mas são basicamente os antecedentes da Revolução Francesa, né? Se a gente pensar nessa lógica de um recorte de história contemporânea, que é um recorte bem tradicional, um recorte que todo mundo está familiarizado da escola, um recorte pensando na historiografia moderna, né? Um recorte até um pouco obsoleto, né? Mas a gente não vai entrar numa discussão de historiografia aqui, tá? Então, vamos ver se temos aqui alguma coisa aqui no chat, tá? O pessoal mandando um abraço, a Maria Regina Bernardo mandou aí um abraço para mim, o Felipe Mil também mandou, né? Vinícius Tavares disse que ouvir o Felipe em velocidade 1 é novidade para mim, porque ele deve me ouvir, né? Em velocidade acelerada aí, em outros momentos, tá? O Petit Gatot Café TV pediu um abraço para Curitiba, já que hoje, né? É aniversário da cidade. Não sei se de fato é aniversário de Curitiba, não sei de cor, mas o pessoal não tem razão para mentir, então abraço aí para todo mundo que estiver nos vendo de Curitiba. Então, Anderson, por favor, retoma aqui os slides, tá? Então, vamos ver aqui detalhadamente, tá? Como é o nosso edital, tá? De história mundial, pensando, né? Nas últimas provas. Estruturas e ideias econômicas, tá? Então, da revolução industrial ao capitalismo organizado. Vejam que o edital, ele sempre vai partir dessa premissa aqui, ó, tá? Tem um ponto principal, né? Esse número aqui, eu fiz essa bola horrível, tá? Porque, vamos fazer uma bolota no touchpad aí, antes de rir da minha cara, né? E os sub-itens, tá? Então, 1.1, 1.7. Então, vejam, é revolução industrial, desenvolvimento capitalista, ou seja, as revoluções industriais, no plural, um histórico das ideias econômicas, né? Então, os fisocratas franceses, liberalismo clássico do Adam Smith, a gente vai passar, né? Por todos os principais pensamentos, keynesianismo, ideias do marxismo, ligadas, inclusive, né? A questão ao processo das revoluções industriais, crises, mecanismos anticrises, ou seja, crise de 29, os New Deal, também, também no plural, tá? New Deal, prosperidade no segundo pós-guerra, né? A era de ouro do capitalismo, né? O período dos baby boomers, tá? O welfare state e o pós-fordismo, a acumulação flexível, né? E aqui a gente vê muito, por exemplo, de América Latina, né? A crise da dívida latino-americana, a década de 1980, chamada de década perdida no contexto latino-americano, né? Revoluções, né? Então, Revolução Francesa e as Revoluções Burguesas. O que são as Revoluções Burguesas? São as revoluções especialmente europeias, né? Da Revolução Francesa até a Primavera dos Povos, de 1848, principalmente, né? A Cecília Viana perguntou se cai EPI em HM. Cecília, eu não sei o que você quiser com EPI. EPI, para mim, é equipamento de proteção individual, tá? Então, assim, peço desculpas pela burrice, mas a Maria Regina perguntou sobre, para estudar as Revoluções, sugere os livros do Robson Ball. Sim, a gente vai falar um pouquinho de bibliografia daqui a pouco, tá, Maria Regina? Podem ficar tranquilos, tá? Então, Cecília, por favor, me diga o que você quer dizer com EPI, tá? Processo de dependência na América, né? Ou seja, os processos de dependência nos Estados Unidos, no Haiti, na América Hispânica Continental. Revoluções Contemporâneas, né? O que que são as Revoluções Contemporâneas, né? A Revolução Mexicana, de 1910, Revolução Russa, as Revoluções Russas, de 1917, Revolução Chinesa, de 1949, Revolução Cubana, de 1959, né? Todas elas que estão listadas aqui, incluindo as ideias ligadas a elas, como anarquismo, socialismo. Então, a gente tem uma aula só sobre Revoluções Russas, a gente tem uma aula que, basicamente, metade dela é Revoluções Mexicanas, a Revolução Mexicana, de 1910, peço desculpas, não é plural nesse caso, e, claro, as leituras junto, né? Como eu vou mencionar. A Cecília falou, Economia Política Internacional. Não, essa é uma pergunta muito interessante da Cecília, tá, gente? Economia e História Mundial dialogam bastante, mas sob focos muito diferentes, com focos muito diferentes, tá? Então, por exemplo, em História Mundial, a gente vai ver as questões econômicas muito mais ligadas aos contextos da época, aos pensamentos de cada época, tá? Então, por exemplo, quando a gente vê crise de 29 em História Mundial, a gente vai ver muito mais o contexto do pós-Primeira Guerra, do período entre guerras, desenvolvimento dos Estados Unidos como grande centro financeiro mundial, pós-Primeira Guerra Mundial, Europa passando por processo de reconstrução, Estados Unidos isolado internacionalmente por escolha própria, ao não fazer parte da Liga das Nações. Então, a gente vê questões muito mais de contexto e de mentalidades do que questões de economia propriamente dita, tá? Então, a gente não vai, não vai, por exemplo, fazer cálculo de PIB aqui, a gente não vai meter um triângulo aqui, aí tem que calcular a área do triângulo, né, que nem vocês têm que fazer na matéria de economia, até porque se eu for calcular a área de um triângulo com vocês, meu Deus, ferrou, tá? Felizmente, a última vez que eu vi hipotenusa na minha vida foi no ano de 2003, tá? Quando eu estava no cursinho pré-vestibular, tá? Eu espero que tenha respondido a pergunta da Cecília, imagino que ela seja de economia, talvez, né? Aí, no ponto 3, temos as relações internacionais. Esse daqui é, proporcionalmente, talvez, o ponto mais cobrado na prova, tá? Então, na prova de H&M. Então, estamos aqui falando, né, do concerto europeu, né, concerto aqui com um C mesmo, tá, gente? É o concerto de todo mundo tocar a mesma música, então, as principais potências europeias no contexto do pós-Congresso de Viena, né? Então, aqui fala, do Congresso de Viena, a Santa Aliança e a Quádrupla Aliança, os pontos de ruptura, sistema bismarquiano, alianças, né, rivalidades coloniais, questão balcânica, a gente tem uma aula aqui que é basicamente só sobre Balcãs, tá? Inclusive, foi na prova de 2014, se não me engano, que teve uma questão inteira sobre a questão balcânica, com item até sobre a Guerra do Kôsobo, né, relativamente recente, pensando numa prova de história mundial. A Maria Regina disse, em 2003, eu já dava aula de história. Pois é, em 2003, eu era um pobre adolescente. As rivalidades coloniais, causas da Primeira Guerra Mundial, 14 pontos de Wilson, paz de Versalhes e a Ordem Mundial resultante, né, ou seja, o cenário ali da Liga das Nações, o cenário de aproximação de vencidos, né, causas da Segunda Guerra Mundial, as conferências do Big Three, né, Moscou, Terã, Terã e Alto Hipótese, né, e também a Conferência de Moscou, as Conferências de Moscou, né, a primeira delas em dezembro de 41, mas a mais importante delas, pensando na nossa prova, é a terceira Conferência de Moscou, que é quando a proposta é a criação da ONU no lugar da Liga das Nações. Conferência de São Francisco, quando temos a assinatura, né, da Carta da ONU, a nova Ordem Mundial decorrente, sistema de Bretton Woods, 1944, plano marcha, Organização das Nações Unidas, Guerra Fria, conflitos localizados, DETAN, Segunda Guerra Fria, crise e desagregação do bloco soviético, ou seja, né, o item três vai mais ou menos ali até o fim da Guerra Fria, né, unificação da Alemanha, né, unificação da Alemanha, que é sempre cercada ali de uma certa mistificação, algumas datas são confusas, né, muita gente, né, associa, né, queda do muro de Berlim com a unificação da Alemanha, a gente vê no nosso curso que não é bem assim, e tem quatro, né, colonialismo, imperialismo, políticas de dominação, né, colonialismo do antigo regime e, principalmente, o que a gente vê aqui é diferenciar o colonialismo do antigo regime, né, que é, por exemplo, o colonialismo da colonização do Brasil, né, como, por exemplo, né, a questão da América Portuguesa, atual Brasil, do imperialismo, né, o fenômeno ligado especialmente ao século XIX, a expansão no contexto da Segunda Revolução Industrial, partilha afroasiática, processo de dominação Índia, China e Japão, modernização japonesa, restauração de regi, descolonização, é um tema importantíssimo para o CACD, é um tema importantíssimo para a política externa brasileira, então, por conta disso, cai na prova de história mundial, cai na prova de PI, já caiu na redação, tá, então, descolonização é um tema importantíssimo, incluindo é o conceito de terceiro mundo, né, não sei se vocês sabem, né, para hoje, meu Deus, isso aqui está horrível, né, quando a gente fala em terceiro mundo, né, hoje em dia a gente costuma pensar terceiro mundo o que que é, né, é um país pobre, né, é um país subdesenvolvido, mas terceiro mundo surge originalmente como conceito da Guerra Fria, a ideia de que os Estados Unidos e os seus aliados eram o primeiro mundo, a União Soviética e os seus aliados eram o segundo mundo e os países não alinhados e os novos países em processo de independência eram o terceiro mundo, tá, opa, tem mais coisa aqui, o pessoal perguntou aqui, é usual cair algo de Macau e Hong Kong diante a China? Olha, cai, por exemplo, a questão da dominação, né, sobre a China, no que os chineses chamam de longo século, né, o século de humilhações, então, por exemplo, em 2019, agora não se foi em 2019 ou na prova pandêmica, tá, nós tivemos uma questão inteira sobre as guerras do ópio, né, que estão ligadas à questão de Hong Kong, né, Macau não, né, os portugueses dominam Macau no século XVI ainda, então, particularmente, é muito improvável, até porque foge do escopo da prova, cair algo relacionado ao domínio de Macau, tá, pode cair, por exemplo, um item falando das concessões de portos pela China, né, como Macau, Hong Kong, Tsintal, por aí vai. Agora, Hong Kong já caiu bastante, tá, essa questão que eu mencionei é uma questão que tem visibilidade porque foi uma questão inteira sobre guerra do ópio, mas mesmo em outras provas já caiu também, tá. A Nikke perguntou, operações de paz nos anos 80 e 90 caem mais em PI, sim, operações de paz da ONU, esses processos são mais pertinentes à PI, eles podem até serem citados, por exemplo, no item de história mundial, então, falar, por exemplo, que como parte do contexto de descolonização afroasiática, no Oriente Médio foram colocadas missões de paz da ONU para observar as novas fronteiras, né, aí você pode falar por, né, a questão da observação em Suez, que inclusive tem o batalhão Suez do Exército Brasileiro, pode falar da Unifil, né, pós-guerra civil, mas aí fugiria um pouco do escopo, mas enfim, essa eu poderia citar, né, mas a fundo, mais detalhado, aí é PI mesmo, tá, Nikke, o Diego perguntou, Rodrigo, no edital, eu não sei quem é Rodrigo, meu nome é Felipe, tá, Diego, mas eu vou presumir que sou eu, no edital fala sobre artes e cultura e história mundial, em que obras e livros posso encontrar essas informações, a gente já vai ver mais, perguntaram se alguém tem a rede social do professor, no Instagram eu sou Felipe Figueiredo XV, tudo junto, tá, Felipe com I, meu nome não é Rodrigo, o Lucas perguntou, quero muito indicações de livros para iniciar os estudos de HM, tá, já vou falar de bibliografia, tá, no Twitter eu uso o meu Twitter profissional, que é arroba xadrez verbal, que é o nome do meu site e do meu podcast, tá, e a Denise Machado, inclusive, já respondeu aí com a minha arroba no Instagram, tá, continuando aqui, evolução política econômica nas Américas, ou seja, isso daqui é um tema que tem caído muito nos últimos anos, tá, gente, Estados Unidos tem sido um conteúdo muito forte, especialmente 2015 pra cá, tá, mais ou menos, 2016 pra cá, Guerra Civil, Constituição das Identidades Nacionais, Doutrina Monroe, né, Política e Estado dos Estados Unidos na América Latina, Panamericanismo, OEA, experiências de integração nas Américas, né, a gente fala muito de experiência de integração nas Américas quando a gente fala de Guerra Fria, tá, seis, ideias e regimes políticos, essas aulas aqui são muito divertidas, tá, pra mim, por quê? Porque todos vocês chegam com uma bagagem, né, chegam com uma carga de coisas que vocês apreciam, coisas que vocês acreditam, inclusive, só que a gente tem que adequar esse mundo que vocês trazem ao mundo do CSD. Então, por exemplo, quando a gente fala de nacionalismo no século XIX, é muito diferente do que é nacionalismo, por exemplo, no Twitter, mesma coisa pra liberalismo, né, liberalismo é uma das palavras mais utilizadas no discurso político brasileiro nos últimos anos e que é completamente distante do sentido, muito distante, vai, vamos colocar assim, do sentido do liberalismo clássico do século XIX do CSD, né, então quando a gente fala, por exemplo, de revoluções liberais burguesas, algumas pessoas ficam, né, dão um tilt, como se chama revolução liberal, o que que isso quer dizer, né, construção dos estados nacionais, né, destacando aqui as unificações tardias na Europa, grandes correntes ideológicas, né, da política do século XX, democracia, fascismo, comunismo, ditaduras e regimes fascistas, novo nacionalismo, fundamentalismo contemporâneo e o liberalismo no século XX. seguinte, aí chegamos no ponto sete do edital, né, o ponto sete do edital é um dos mais temidos por vocês, né, porque o ponto sete do edital é o quê? É a vida cultural, né, então é romantismo, é modernismo, é cultura do imperialismo, é pós-modernidade, né, aí vocês olham e falam, meu Deus, Felipe, eu vou ter que aprender, eu vou ter que diferenciar um quadro do Picasso de um quadro do Salvador Dalí, eu vou ter que entender o que é cubismo, ai, meu Deus, o Monet, o Monet e o Matisse, qual a diferença entre o Monet e o Matisse, e aí o Van Gogh, o Van Gogh que tirou a orelha dele, alguma coisa assim, não, gente, fiquem tranquilos, tá, muitos de vocês chegam aqui no ponto sete do edital e fiquem em pânico, porque acham que podem cair qualquer coisa, e, enfim, que vira uma coisa ali meio show do milhão, né, ainda existe show do milhão, né, mas agora é com o outro cara, não é mais com o Silvio Santos, né, eu não esqueci quem apresenta o show do milhão agora, é aquele outro cara do SBT, o cara que tá no SBT há 200 anos, Celso Portioli, tá, então, o ponto sete do edital, eu sempre, a gente tem duas aulas inteiras sobre isso, tá, modéstia à parte, vocês saem com uma ótima bagagem do meu curso de história mundial, tá, são 46 aulas, inclusive, tá, vocês têm que me aguentar bastante, porque o conteúdo é bastante grande, tá, então, são 46 horas de falatório na orelha de vocês, e quem acompanha o meu trabalho sabe que se tem uma coisa que eu gosto é de falar de história, inclusive, então, o ponto sete do edital, fiquem tranquilos, tá, porque a gente vê as coisas que querem mais, e a gente vê, inclusive, como lidar com os itens, tá, que falam de questões culturais, que muitas vezes são itens feitos justamente para assustar vocês, tá, tem dois, tem três tipos de item específicos na prova do CCD, tá, o item que é feito para assustar o candidato, em que sai cuspindo informação, tá, mas que se você parar e ir fatiando as questões, como eu oriento vocês a fazerem, os outros professores também, a gente vai ver isso no curso, tá, e ir fatiando as questões, vocês vão ver que ela, esses itens realmente não fazem sentido, eles quase sempre estão errados, né, o segundo tipo de item é o item para pegar o candidato paraquedista, né, o candidato que muitas vezes ele, ele não sabe ainda se ele quer estudar para o CCD, então ele vai fazer a prova meio como treineiro, ou então o camarada, né, que é concurseiro, ele olhou e falou, né, olhou lá o edital e falou, putz, ser diplomata deve ser legal, o salário é bom, vou prestar essa prova aí, né, e aí aquele item que normalmente brinca com o senso comum, né, então, por exemplo, a Revolução Cubana de 1959 foi socialista, certo ou errado? Dá cinco segundos para vocês pensarem. Tá errado, a Revolução Cubana, o caráter socialista da Revolução Cubana é só declarado posteriormente, a Revolução Cubana de 1959, ela é uma revolução essencialmente anticolonial, anti-imperialista, liberalista, e que foi conduzida por diversas forças políticas cubanas, tá? Então, inicialmente, ela não tinha esse caráter socialista de cara, tá? Isso é uma pegadinha clássica do CCD. E o terceiro tipo de item que a gente chama que é da cota da banca, né, porque a banca não quer que saia na capa do jornal que alguém gabaritou a prova, né, então vai sempre ter um item ou outro, que é aquele item meio sociopata, né, para deixar vocês com o cabelo em pé. Mas, em relação ao ponto 7 do edital, podem ficar tranquilos. Alguém perguntou aqui sobre o ponto 7 do edital, né? Cadê aqui? Ah, foi o Diego Dinkison, o que me chamou de Rodrigo, né? Para estudar o ponto 7 do edital, quando a gente chega nele, o que eu faço é o seguinte, primeiro, eu elenco, tá, os capítulos de artes dos quatro eras do Robson. Bom, segundo, eu recomendo, eu faço a recomendação de um livrinho, que é de, basicamente, introdução à história da arte, e não é nem o livro inteiro, são basicamente os últimos capítulos. E terceiro, às vezes, eu costumo fazer no meu curso, se algum de vocês que está assistindo foi meu aluno, ou é meu aluno, ou aluna, pode escrever aqui, pode atestar isso, né? Eu sempre, no meu curso, eu sempre tento recomendar muitos filmes, documentários para vocês, por quê? Porque o CACDista é, por excelência, um ansioso, tá? O concurso do CACD é um concurso que exige muito mentalmente de vocês, exige muita disciplina. E quando vocês não estão estudando, vocês estão se culpando por não estarem estudando, tá? E vocês não podem estudar o tempo inteiro, né? Vocês precisam de um tempo de descanso, de um tempo de lazer, de um tempo de distração, de fazer uma atividade física, de sair com o namorado, com a namorada, enfim, qualquer coisa, tá? Então, o que eu falo é o seguinte, vocês pegam o domingo, tá? Que é o dia que é para descansar, né? E aí, para enganar o cérebro de vocês, para vocês não se culparem por estarem descansando, assiste um filme, um documentário, tal, que tenha alguma pertinência com o CACD. Então, sempre faça essas sugestões, e vira e mexe, eu faço algumas sugestões ligadas ao ponto 7 do edital, que podem ajudar, tá? Aí, nós temos o ponto O. Ó, a Denise Machado aqui já testou aqui, tá? O Bernardo perguntou, quais temas você arrisca de cair esse ano? Olha, Bernardo, não tem como fazer previsão, tá? Eu, se tiver que fazer alguma previsão, eu diria que deve cair alguma coisa, talvez um item ou uma questão sobre a Primavera dos Povos, porque estamos falando dos 175 anos da Primavera dos Povos agora, tá? O Bernardo perguntou, Filipe, acabei de sair do terceiro ano do ensino médio, estou começando a graduação em RI, no conhecimento de história correspondente do ensino médio. Os meus antigos livros podem ser boas fontes de estudo? Bernardo, podem ser boas bases, bons pontos de partida, tá? Mas a prova do CACD, ela acaba sendo um buraco um pouquinho mais embaixo, tá? Então, elas são bons pontos de partida, tá? Não vou negar isso, não vou cuspir no trabalho de ninguém, mas isso, inclusive, tem uma lenda, né? Que teve um cara que, sei lá, 10 anos atrás, quando ele passou, ele disse que ele estudou história por apostilas de cursinho para vestibular. E era lorota, com todo o respeito, tá? Mas, enfim, ele fez lá um guia de estudos individual dele e tal. Então, podem ser boas bases interessantes, mas você vai precisar complementar coisas, tá? Porque, por exemplo, no cursinho para vestibular, no ensino médio, a gente vê muito, por exemplo, a questão de Santa Aliança, questão das forças conservadoras da Europa pós-guerça na Polônia. A gente não vê o Congresso de Viena, quase, nesse período. E o Congresso de Viena é um dos temas mais importantes da prova, tá? Eu pego o diploma, assim, do Henrique Kissinger, os capítulos do Congresso de Viena, e eu mando vocês, assim, decorarem o negócio. Vocês têm que, sabe, eu brinco, né, que vocês têm que tatuar no braço, assim, algumas coisas, né? Então, é um bom ponto de partida? É, mas não é suficiente. Agora, se você está começando sua graduação em RI, também pensa no seguinte, que você tem que equilibrar os estudos para o CACD e os estudos da sua própria graduação. É muito legal, você já está decidido a isso, você já está inclinado a isso, você vai usar a graduação para estudar para o CACD, perfeito, mas também não queira fazer uma jornada dupla, tá? Porque, senão, você vai exigir muito de si mesmo e você pode ter uma estafa, você pode ter um burnout, você pode deixar de aproveitar a faculdade, tá? Assim, o pessoal mais velho tapa os ouvidos agora, mas vamos lembrar, não deixe os estudos atrapalhar a sua faculdade, tá? A faculdade também é período de fazer amigos, tá? De conhecer gente, de conhecer, de namorar, de sair, de fazer uma viagem, de se meter em furada, entendeu, sabe? Então, aquelas coisas que daqui a 10 anos você vai lembrar do dia que você está viajando com seus amigos e o pneu do carro do seu amigo furou, tá? No meio da estrada, né? E furou assim o carro, deu uma levantada, vocês acharam que a Caputá ia morrer, tá? Isso aconteceu na estrada para salto em 2007, tá? No carro do Alex. Então, faço essas observações para vocês, tá? A Denisa testou aqui minhas dicas, o Fernando de Mico Montevideo falou em Dayatuba, não entendi Dayatuba, acho que é de onde ele é. O Alexandre Brito perguntou do livro da Era das Revoluções. A gente vai falar de livros no próximo slide, tá? E tem o oitavo ponto do edital, que, putz, aqui saiu com erro, tá? Não é vida cultural de novo. É Relações Internacionais do Século XXI. Esse oitavo ponto do edital aqui, ele é curioso porque, assim, ele foi inserido no edital em 2019, quando nós tivemos a mudança de banca, até 2019, a prova era organizada pelo CESP. A partir de 2019, com a gestão Ernesto Araújo, no Itamaraty, também conhecendo como Ernestão, nós tivemos a troca pelo Iades. Ah, Felipe, pode ser que o CESP volte, vai manter o Iades, o CESP vai voltar e tal? No momento, é especulação, tá? É possível que o CESP volte, é possível que não volte? Não sei, não vou entrar nessa área especulativa porque senão só deixa todo mundo ansioso. O fato é, em 2019, colocar esse item do edital, Relações Internacionais do Século XXI, em frente aos novos paradigmas digitais, redes sociais e modernas ferramentas tecnológicas de comunicação. Esse item ainda não foi cobrado na prova, tá? Então, a gente ainda está tateando um pouco no escuro. O que eu falo nesse item aqui na minha aula? Eu tenho uma aula sobre esse item. Então, quando eu penso em novos paradigmas digitais, redes sociais e relações internacionais do século XXI, eu falo do quê? Guerra ao terror, vigilância em massa, como o caso Snowden, eventos em que o uso das modernas ferramentas tecnológicas de comunicação mudou as relações internacionais. Então, por exemplo, a chamada Primavera Árabe de 2011. Então, é basicamente isso que eu falo nesse ponto. Mas esse ponto digital ainda não foi cobrado. Então, a gente ainda não sabe direito do que se trata, tá bom? Agora, a gente vai falar de bibliografia, tá? No meu curso, eu recomendo, né? O Lucas perguntou se o Alex passa bem. Passa, mas o carro dele foi vendido, tá? O carro dele chamava Trufa. O Bernardo agradeceu, eu que agradeço. E, Bernardo, pode entrar em contato comigo nas outras redes, tá? Fica à vontade. Para quem quiser também, quem estiver assistindo, pode ficar à vontade. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Às vezes, eu demoro para responder. Às vezes, pode ser que eu não vejo, porque, assim, coisa que pessoas que eu não tenho nas redes sociais, às vezes, caem no spam. E se apresentem, por favor, tá? Porque, infelizmente, é comum, do nada, abrir a caixa de entrada e tá lá. O livro tal é bom para a matéria tal? E, tipo, sabe? Me dá um contexto, tá, gente? Pelo amor de Deus. A Denise disse para estudar bastante. A Maria Regina falou do Vulto Açores. O Vulto Açores é uma ótima leitura, mas ele não é não é uma leitura, digamos assim, para o CACD. Para o CACD, nós temos seis manuais de história mundial. O Sombra Saraiva, que é a história das relações internacionais contemporâneas, tá? Os Quatro Eras do Hobbesbaum e o livro de história da América Latina da professora Gabriela Pelegrini. Meu Deus! Isso daqui, obviamente, é um resumo do resumo, tá? Durante as minhas aulas, a gente vê outras referências bibliográficas. Então, por exemplo, o Era do Capital do Hobbesbaum, dos Quatro Eras, ele é o menos importante, tá? E quando eu falo manuais de contextualização geral, eu não estou falando para vocês pegarem esses livros, sentarem e ficharem eles de cabo a rabo, tá? Não é isso. É uma leitura justamente para contextualização geral e alguns capítulos serão mais importantes do que outros, tá? Assim como capítulos de outras obras. Então, por exemplo, o Diplômace do Henrique Kissinger não faz sentido para o CACD ler ele de caba-raba. Mas, tem capítulos ali dentro do Diplômace do Henrique Kissinger que são essenciais para o CACD, tá? Se a gente olhar, por exemplo, História da América Latina, é o manual da professora Gabriela Pelegrino, que é mais ou menos desse tamanho, manual enxuto, muito bem escrito, tá? Mas, para alguns temas mais aprofundados, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar capítulos lá na coleção do Leslie Betel, tá? A coleção do História da América Latina editada pela Edusp. Ah, Felipe, por que você não indica o Leslie Betel logo de cara? Porque, se você empilhar os volumes do Leslie Betel, você consegue trocar uma lâmpada, tá? São oito volumes, né? Deste tamanho, cada um. E desses, a gente vai, no meu curso, nas leituras obrigatórias, de tudo isso, a gente usa quatro capítulos, tá? Porque, assim, primeiro, História da América Hispânica pré-independências não cai, tá? Então, não cai, por exemplo, o Peru colonial. Segundo, no CACD, o CACD é a prova do Itamaratyge, o CACD é a prova do Ministério de Relações Exteriores, uma instituição de Estado, tá? Então, obviamente, o foco da prova, especialmente o foco da prova de História Mundial, vai ser o quê? Os Estados Nacionais, tá? A formação dos Estados, as relações entre os Estados. Então, questões como, por exemplo, música popular, tá? Não vai cair na prova, tá? Pode cair um item dentro do ponto de saúde digital um dia, assim, só para ferrar a sua vida, mas não vai ter uma prova com cinco questões sobre história de música popular, não vai ter, tá? O foco da prova são os Estados Nacionais. E aí, isso entra no nosso próximo slide, justamente, né? A gente tem um índice de leituras específicas por aulas, né? Meu Deus, eu não consigo fazer uma linha reta nesse negócio, né? que são fornecidos, entendeu? Para vocês, eu forneço, e nós temos as leituras complementares, né? Como, por exemplo, o, aqui eu dei de exemplo, o Fundação da Nação, do Leandro Karnal. Nossa, mas Felipe, o Leandro Karnal, ele não é um cara pop e tal, você está indicando ele porque ele é pop? Não, o Leandro Karnal, ele era professor da Unicamp de História dos Estados Unidos. Os livros dele de História dos Estados Unidos são muito valiosos, inclusive, para o CSCD, tá? Até porque são dos poucos livros de História dos Estados Unidos disponíveis em português, tá? Ainda tem essa, tá? Algumas leituras que eu passo para vocês no curso são em inglês, tá bom? Com isso, a gente chega aqui ao fim da apresentação. Anderson, pode deixar só no meu rosto, por favor, tá? Deixa eu ver aqui como é que estão as perguntas, né? Se temos mais alguma coisa. Felipe, como se preparar para temas específicos demais, como o que você falou anteriormente sobre Panamá durante a Guerra Fria? Olha, Renale, a verdade é que é impossível você estar 100% coberto para todos os possíveis temas da prova de História Mundial, tá? A verdade é essa. Eu não vou ficar aqui enganando vocês, tá? Por isso que eu falei lá no início que, embora seja esse conteúdo programático enorme, e por isso é um curso enorme, são 46 aulas, gente. Isso é basicamente, 46 horas de aula é basicamente uma matéria numa universidade, né? Quase, tá? Pensando ali na minha graduação na USP, era um quê? Por semestre? Era um 18 aulas de 4 horas cada, mais ou menos, né? Então, enfim, dá por aí, né? Então, assim, é um conteúdo muito grande, mas nós temos prioridades. Agora, a prova, ela pode fazer perguntas muito específicas, tá? Inclusive, algumas vezes, eu brinco com isso em aula, tá? Uns anos atrás, foi 2017, se não me engano, teve um item sobre México e Estados Unidos, teve uma questão sobre México e Estados Unidos, e um item que falava do programa Braceros, tá? Que foi o programa em que os Estados Unidos contratavam mexicanos para irem legalmente para os Estados Unidos trabalharem na agricultura, né? Braceiros de Braço, né? Programa Braçais, né? E quando eu falei disso na aula, eu falei, olha, gente, isso aqui é bem específico, tá? Mas pode cair na prova, e se cair, vocês vão lembrar de mim. Eu recebi, depois da prova, quatro mensagens de pessoas agradecendo, falando, putz, vi o item, lembrei de você na hora, né? Eu sempre brinco que se cair me deve um bombom e tal. Então, na verdade, Renato, é impossível estar 100% coberto para qualquer coisa que possa cair, tá? Então, vamos dar outro exemplo para sair do Panamá. Ditadoras militares na Bolívia, tá? Pode cair, já caiu. Agora, no século XX, a Bolívia teve mais de 20, de 40 governos, No século XX, tá? A média de governos da Bolívia, de governos caírem na Bolívia, era muito rápido, tá? Então, assim, eu não sei a ordem de cor dos presidentes e ditadores bolivianos, né? Eu sei ali os períodos principais, por exemplo, o período Hugo Banzer, a hora que eu trabalho com isso, eu não tô falando isso pra migabal, tô falando pra mostrar que, assim, a pessoa que trabalha com isso, eu sei de cor a ordem de presidente dos Estados Unidos, eu sei de cor a ordem dos secretários-gerais do Partido Comunista Soviético, agora, se cair um ditador militar boliviano, pode cair, e é muito difícil estar completamente resguardado. Novamente, não vou iludir vocês, mas, repito, nós temos linhas gerais, nós temos contextos das questões que vão ajudar, então, mesmo que você não saiba o nome, mesmo que você não saiba a data, você sabendo o contexto geral dos países latino-americanos da Guerra Fria, da Bolívia na Guerra Fria, a questão da guerra contra as drogas, a questão do envolvimento da cúpula militar com o tráfico de drogas, inclusive, você provavelmente consegue resolver essa questão, tá? Então, assim, não se cobrem nesse nível, tá? Não vão dormir pensando, meu Deus, eu não sei direito o processo de formação do Estado Nacional Panamê. Não. Quando a gente fala de América Latina para o CCD, inclusive, a gente tem alguns pontos principais, tá? Independências de México, Chile, Argentina e Uruguai, no caso do Uruguai, inclusive, porque é diretamente ligado à história do Brasil, independência cubana, tá? e o restante, a dissolução da Grã-Colômbia, mas normalmente a formação da Grã-Colômbia ou itens, por exemplo, sobre Venezuela independente caem raramente, tá? Então, assim, a gente tem temas principais, tá? Não se cobrem nesse nível, pelo amor de Deus, não é saudável, tá? Vejamos aqui, a Evelyn perguntou, documentários, filmes ou séries bons para assistir? Olha, pensando no CCD, temos algumas, algumas recomendações, tá? Recomendações que eu não sei direito onde vocês podem assistir, tá? Mas, enfim, tem diversos lugares na internet onde vocês podem achar as coisas, tá? Para bom entendedor, não é palavra basta. Tem uma série francesa muito legal, chamada Napoleão, tá? Estrelada pelo Jean Clavier, que tem o John Malkovich o Gerard Depardieu, Isabela Rossellini, tá? Baita elenco. É uma série muito boa para compreender o período do Napoleão. Faço uma observação que eu sempre faço, tá? Essa série, ela saiu no Brasil como filme. Então, pegaram quatro episódios de uma hora e pouco cada e cortaram para um filme de três horas, basicamente. E que é uma porcaria. Então, tentem achar a série original, tá? Dá para achar a série original dublada em inglês com legendas em português, e dá para achar a série original com áudio original em francês, tá? A série, ela foi publicada com os dois áudios, tanto com áudio original em francês, quanto com áudio original dublado em inglês, dublado pelos próprios atores, tá? Tem uma série da BBC sobre o fim das três monarquias europeias ao fim da Primeira Guerra Mundial, né? Romanov, Johannes Wallen, Habsburg, chamada Fall of the Eagles, tá? Também uma baita série muito legal. Documentário sobre guerra civil americana, The Civil War, do Ken Burns, tá? São dez episódios de uma hora cada, é, talvez, a melhor série documental já feita pelo homem. Então, é uma série sensacional, que usa muita fonte primária. Pensando no CACD, os importantes são os três primeiros capítulos e o último, tá? O meio, falar da guerra em si, então, para o CACD não é tão importante, mas podem assistir, é uma boa experiência, tá? Filmes, a gente vai ter vários exemplos de filmes que podem servir, tá? Então, se você quiser especificar um período aqui, tá? Então, o que mais? A série da Primeira Guerra Mundial, da BBC, tá? The Great War, da década de 1980, melhor série documental sobre a Primeira Guerra Mundial que existe, tá? O que mais? Pensando no CACD, né? Pensando especificamente no CACD. Produções Latino-americanas, No, sobre o plebiscito no Chile, fim da ditadura Pinochet, tá? E, claro, esses eu estou recomendando pensando no CACD. Se a gente for falar em filmes por serem bons, né? Aí a gente vai, né? A lista fica gigante. Um filme que eu recomendo para o CACD de verdade, tá? De verdade. Poderoso Chefão, parte 2, tá? Para a gente entender, o parte 1, parte 2, tá? Se isso é um Poderoso Chefão, é um clássico, tá? Mas para a gente entender a inserção dos italianos na sociedade dos Estados Unidos, os processos migratórios, né? Enfim, é muito interessante como ilustração e porque é um baita fio, né? Então, assim, se quiser especificar um período, posso ser mais específico. Compreendeu a redundância. Novidade da vida, agradecer o Marcos Paulo. Felipe, sabe se localizar bem na linha do tempo ajuda na resolução dos itens? Sim, ajuda. Você saber o contexto histórico, saber o processo, né? De diacronia sempre ajuda, Inclusive, ali pode gerar já um estrenamento inicial, enfim, manda bala. Petit Gato, Israel é importante saber bastante? Olha, já caiu as guerras árabes israelenses, né? Quando eu falo de guerras árabes israelenses, eu recomendo o capítulo respectivo na coleção História das Guerras, organizada pelo Demetrio Manioli, porque é uma leitura objetiva, curta, em português. e já pode cair partição da Palestina, né? Mas a partição da Palestina, do mandato britânico da Palestina, muito provavelmente dialoga mais com o PI, tá? Bernardo, Felipe, você recomenda estudar para a H&M em ordem cronológica ou por tópicos de edital, em paralelo com o H&B ou isoladamente? Olha, eu recomendo sempre a boi velha ordem cronológica, porque uma coisa ocorre depois da outra. Então, você não tem como entender Primeira Guerra Mundial sem entender Congresso de Viena, sem entender o longo século XIX europeu, sem entender 100 anos de paz relativa, por exemplo, tá? E isso é um desafio na montagem do meu curso, né? Manter, assim, a diacronia e a secronia. Então, assim, se você não for meu aluno, não foi meu aluno ainda, em linhas gerais, o que a gente faz é longo século XIX europeu, depois Ásia e África no século XIX, depois Estados Unidos no longo século XIX, depois América Latina no longo século XIX. Aí, Primeira Guerra Mundial, ou seja, todo mundo se encontra na Primeira Guerra Mundial. Aí, Revoluções Russas, Crise de XXIX, Ascensões dos Fascismos, Segunda Guerra Mundial, Conferência de Segunda Guerra Mundial, aí separa de novo. Aí temos Guerra Fria entre as principais potências, América Latina durante a Guerra Fria, descolonização afroasiática e Oriente Médio durante a Guerra Fria, e todo mundo se encontra na queda do Moro de Berlim. Aí a gente vê década de 90, questão balcânica, início do século XXI, guerra ao terror, história do pensamento econômico, e movimentos culturais, tá? Essa é a ordem do meu curso, mais ou menos. Felipe recomendou o Poder do Chefão. A gente já passou das nove horas, se não me engano, é uma hora de live, né? Então, acho que daqui a pouco a gente tem que encerrar, até porque daqui a pouco vocês vão falar com Goiêna, né? Se não me engano, não quero nem roubar aqui o tempo de ninguém. Então, eu acho que é isso mesmo, né? Acho que a gente fecha aqui. Ah, o Anderson, inclusive, mandou o tempo encerrado, Felipe. Então, é isso. Agradeço todos vocês que estiveram aqui comigo, espero ter ajudado vocês a resolução de dúvidas, de perguntas, de angústias. Repitam, podem me procurar por aí, podem mandar perguntas, podem ficar à vontade, tá? Estou aqui para ajudá-los, e é isso. A gente se vê, se você for meu aluno, meu aluna, mande um alô. Se você não for, pense no assunto, né? Pense aí na preparação de vocês para o SACD. Muito obrigado, e até um dia.